E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Oi, como foi no Rock in Rio, gente? Foi um sucesso, hein? Você gostou? Você deu o nome, tá? Ah, não, assim, eu sempre entrego, né, gente? Sim, você é boa. Ainda a TV já... Nossa, dá interferência mesmo isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá um vazio, né? Às vezes dá uma puxadinha. Se você... Nossa, pior que já tá bem esticado. Tá muito esticado. Eu acho que... Ó, qualquer coisa é só tirar o fone e fingir que... Tá. Não, mas então, no Rock in Rio, é... Foi um programa novo, né, que eles fizeram pra mim e pra Ana Clara. E aí, quando eles me chamaram, eu não tava nem no Brasil, eu não queria nem vir, mas eles insistiram muito pra vir pra cá. Valeu a pena, né? Não, e é verdade. Muito. Hoje vendo, acho que não valeu tanto, não. Eu quase apanhei no Rock in Rio. Sério? Da Jojo. Mas rolou depois? Não, não rolou, porque a gente não se viu. Mas aí eu não ia nem vir. E eles insistiram pra vir, sabe? Como você? Você brigou com a Jojo? Foi, foi um mal entendido, né? Porque eu... Gente, eu não queria nem falar isso, porque é a minha primeira entrevista que eu dou. Depois. Depois da minha briga, sabe? Porque eu fiquei muito traumatizada. Porque ela ameaçou a me bater, entendeu? Porque eu falei, ah, Jojo, eu sigo bem com seu marido, mas de boa, assim, sabe? Nossa, ela levou pra um lugar, menina. Nossa, eu me arrependi muito, porque eu falei... Era ao vivo aquilo? Era ao vivo. Foi, e na hora... Nossa, amiga, passou em todos os lugares. Ela tá out dos instas de fofoca. E na hora eu só falei, amiga, eu tô seguindo seu marido, tem problema? Ainda perguntei assim pra ela, sabe? Ela não gostou, começou a me ameaçar, sabe? Me xingou na frente de todo mundo. Eu fiquei super envergonhada, porque eu não tô acostumada com esse tipo de coisa, né, gente? Sei. Foi a primeira vez que isso aconteceu ao vivo comigo, sabe? Eu não sei se ela não gostou, não sei o que foi. E aí eu falei, amiga, desculpa, mas nada. Ela xingava, apontava o dedo pra mim, sabe? Falou que ia me bater, ia me deixar careca. Você tá chorando, Bruna. Eu tô vendo que ela tá chorando, o que que foi? Acho que ela tá emocionada com o que eu vivi, né? Sim. E tipo, ninguém... E assim, eu sofri bullying, tanto com a empresa que eu trabalho, né? Pro multishow, sabe? Com o evento do Rock in Rio. Porque ninguém deu um suporte pra mim, sabe? De levar segurança pra mim. De ver como eu tava bem. Inclusive, eu falei com a equipe depois, eles falaram que... Não, tá de boa. Sendo que, tipo, a menina quase me bateu ali. Mas o que que rolou? Você falou aquilo, e aí depois ela já veio toda assim... Eu falei, amiga... Eu falei, amiga, eu posso seguir seu marido? Foi o que eu perguntei pra ela. Ela falou, se seguir, entrar no meu caminho, vai ficar careca, hein? Ah, sim, é verdade. E que não sei o quê, começou a apontar... Mas ela gritou muito, a Jojo... Amiga, não precisa disso tudo. Eu só fiz uma pergunta pra você. Nossa, eu falei, nossa, amiga, só chega uma menina que você fica assim, não pode ser assim. Sabe? E aí foi... E eu falei, girl power, porra! Sim. E, tipo, nada, que ela tava muito alterada já na hora. Gente, eu não sei se eu levo a sério ou não, se é verdade. Ué, ela viu. É verdade. É, rolou. Ah, tá. É porque eu nunca sei se eu levo a sério. Era pra levar a sério mesmo? Era, né? Mas... Calma, né? É, não é. É. Ué, eu não é. Sim, é. Total. Rolou, né? Você viu, você sabe. Eu vi. Sim, rolou. Eu vou pesquisar. Não, fala pra ela, né? Sim, amiga, depois eu te passo o link com tudo que rolou. Mas hoje... Mas eu já tô falando, já. Vocês já se resolveram. Então, e aí, tipo, só que o problema é que o Multishow, eles ficam tocando muito nessa tecla, sabe? Então fez ela fazer um monte de vídeo. Ela deu entrevista pro G-Show, gente. Falando sobre... E não me chamaram, sabe? A própria Globo, eles não me chamaram pra dar a minha versão. Tá. Chamaram ela, mas não me chamaram. Entendi. Então eu me senti muito boicotada, silenciada. Entendeu? Ninguém perguntou o que eu senti depois disso, sabe? Todo transtorno que eu passei... Imagina. Né? Você saiu direto pra sessão de terapia. Total. Direto pra sessão de terapia, porque eu não conseguia sair na rua. Entendeu? Qual que é o nome daquele negócio que você não sai na rua? É. Transtorno de... Fobia? Fobia social. Ah, e todas as fobias, entendeu? Que eu peguei. Tudo, 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 sabe? Você teve muito hate? Como que foi isso? Cara, o pessoal gostou. É? O pessoal gostou. Que eu... Me viram, né? Que eu tava ali naquele lugar de que eu fui atingida, né? Que me atacaram, né? Tava tentando me defender ali. Mas o pessoal gostou muito, sabe? Na hora de... Do que eu me posicionei, né? Sim. Que eu sou militante também, né? Falei que não tinha necessidade. Foi bem militante o rolê. Mas aí já passou. Já passou também. Não, é a primeira vez que eu saio de casa depois desse dia, acredita? Como foi? Veio com segurança? Eu vi morrendo de medo, né? Pra cá. Primeiro que é muito longe, sabe? É. Outro... Vocês moram aqui perto? Moramos. Por isso. Ah, tá. Fica bom pra vocês, né? Mas pra quem vem... Ainda mais eu, gente, que vim da Europa pra cá. Caraca. Então, foi difícil, né? Calma, mas do Rock in Rio você voltou pra Europa ou você ficou aqui? Não, mas eu queria falar isso. Só queria falar que eu vim da Europa, ninguém perguntou. Tá, mas você e a Jojo conversaram depois? Então, mandei mensagem. Na mesma hora que eu vi que tava aquele jeito. Porque aí, na hora, eles chamaram pra a transmissão do evento do Rock in Rio pra ver show. E aí ficou aquele silêncio aí. Tipo, cada um ficou no seu celular. Aí eu, nossa, alguma coisa tá tendo aqui. Aí fui. Eu perguntei, amiga, tá tudo bem? Aí ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que eu senti que ficou um climão. Porque ela ficou no celular e eu também fiquei no celular. E todo mundo ficou no celular, ficou aquele silêncio. Eu vou quebrar esse clima. Aí eu fui e eu perguntei pra ela na hora o que aconteceu. E ela falou, não, tá tudo bem. Só que tá tudo bem e não falou mais nada, sabe? Não tava brincando, não tava falando nada. E nem nas redes sociais, assim, depois? Não, aí depois das redes sociais, acho que eu também fiquei com medo de apanhar, né? Aí eu falei, amiga, tá tudo bem? Perguntei mais cinco vezes. Falei com a direção, gente, será que tá tudo bem? Nossa, eu perguntei muito, gente. Fiquei morrendo de medo. Aí ela falou, não, tá tudo tranquilo. E tá tudo tranquilo, mas ficou dando entrevistas, sabe? E, tipo, ninguém perguntou nada pra mim, né? Só perguntaram pra ela. Então esse é o seu momento de falar. Ela que ataca e perguntam pra ela se tá bem. Achei abusivo, entendeu? Entendi. Você quer falar alguma coisa? Aproveitar esse momento ou não? Ah, eu queria que a Jojo, ela pedisse desculpas publicamente, né? E que os mesmos... Gente, saí na Sônia Abrão! Gente! Eu saí, eles fizeram uma pauta toda. Ai, eu não gostei. Eu tô rindo, mas eu não gostei. Eu saí na Sônia Abrão. Rindo de nervosa. É, de nervosa, porque eles prepararam uma pauta e falam... Não é blogueirinha, ela é assim, né? Ela é prontosa. E a Jojo levou pra um outro lugar, que não sei o quê. Mas, gente, a Sônia Abrão ficou falando de mim. Gente. Tá? Quem é que te mandou que ela tava falando? E a Sônia não me chamou também pra dar meu... Aí, Sônia, tá na hora. Tá vendo? Talvez eu vá. Vocês já saíram na Sônia Abrão? Não. Não, acho que não. Gente, quando vocês saíram, vocês vão ver um outro patamar da carreira de vocês. Sério? Caraca, gente, a Sônia perdeu o maior tempão. Cara, ela perdeu o maior tempão, entendeu? Pra falar disso. Caraca, meia hora de programa é bastante? Foi. Por aí, né? E ela falou as polêmicas do Rock in Rio. Começou já com a briga da Jojo, entendeu? E ela falou mais de três vezes o meu nome. Gente. E eu vi que na hora tava a Mari Gonzalez e a Ana Clara, óbvio. Sim. E como que elas ficaram na hora? Elas ficaram meio em choque, né? Ai, a Ana tava nem aí. Sério? A Ana tava nem aí pra ela. Porque a Ana é assim mesmo, né? Não, é que a Ana é da TV, né? E a Ana, tipo, tava fazendo aquilo ali por obrigação, sabe? Porque pediram pra ela que ela queria mesmo era fazer televisão, a Ana, né? Ela não queria estar ali comigo. Entendi. E eu também, no início, eu também não queria que ela estivesse ali comigo. Não sei se eu falo isso com vocês duas. Não, a gente... Ah, não? Tudo bem. A gente é... Sei. E aí, né? A Ana não queria estar ali. E as convidadas eram a Mari e a Jojo. A Mari, ela não sabia o que tava acontecendo. Ela não sabia se era brincadeira ou se era verdade. Sim. Né? Aí, tanto que a Mari, ela tentou, assim, apaziguar na hora, sabe? Eu pensei que ela ia lançar um... Para de gritar! Eu tava torcendo pra isso. Nada. Eu acho que ela tava com o cu na mão também. Tava morrendo. Que ela ia tá no meio ali, né? Aham. Ia sobrar pra ela. Ia sobrar pra ela, sabe? E aí, tanto que a Mari, ela não sabia o que a Mari, ela não sabia o que a Mari, ela não sabia o que a Mari. E aí, tanto que a Mari, ela não sabia o que a Mari, ela não sabia o que a Mari.